Oi pessoal, eu fiz aí a enquete, né, das linhas de ventiladores Eletrolux que vão entrar pra coleção, né, tá aí a enquete Eu excluí a enquete, tá, porque tem alguns engraçadinhos que votam com a enquete encerrada, né, né, então o voto deles são nulos, por isso que eu excluí Bom, 8% pra primeira opção, né, só duas pessoas votaram, então não chega nem perto de conseguir aí, né, 35% pra segunda opção, né, nove pessoas votaram 0% pra terceira, ninguém votou, por incrível que pareça, quase 30 votos na enquete, ninguém votou na terceira opção E a quarta opção que foi a mais votada com 53%, se eu não me engano, tá aí, né, foram mais de 15 votos na opção É muita coisa, então é isso aí, gente, valeu, falou Eu vou fazer uma transição aí, tá, eu vou colocar outro vídeo de eu comprando os, né, de eu comprando aí os ventiladores, né, então tchau Kit de 6 aqui 9.000, 12.000, 18.000, QBI 09, QBI 12, QBI 18, QTI 09, QTI 12, QTI 18 De 16.214 por 15.771, pra comprar aqui Beleza, tchau